Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ford 7610 4x2 turbo com lâmina. Esse é o vídeo de hoje. Já no início do vídeo, cheque a gente lá, Trator Mac Pablo Vasconcelos, no Instagram, no Facebook. Se inscreva aqui no nosso canal, pra você receber os vídeos, pra você ser notificado quando os vídeos chegarem. Aqui, ó, primeiro trator turbo da Ford. Primeiro motor turbo 4 cilindros que a Ford fez no Brasil. Maquinão, único dono. Tamo aqui fazendo uma silagem. Tratorzão com motor zero bala. E aí. Vamos, meu amigo. Esse trator aqui, ó, foi muito famoso quando lançou, né? 7610 era maquinão. Então, motor Ford OHV 4268T. Esse trator aqui é o mesmo motor do 6610, porém com turbina. Dá 103 cv, dá 39,5 de torque. Motor, trator muito famoso na época, hein? Respeitado. 7610 era respeitado, hein? Na época ele veio, veio rebentando a boca do balão mesmo. Vou mostrar ele pra vocês perto. Nós estamos aqui fazendo uma silagem de cana. Esse aqui tá com motor zero. Vou pegar ele subindo no silá... Ó, 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 ó. Ó. Ó, bichão. Ó lá. E aqui, gente, ó, tem outra maquininha ali também, ó. 5630, série 30 Super Força. E um TL também, os três de lâmina, ó. Esse trator aqui é 100% original. 100% original, sim, nunca foi pintado, né? Reformado. O motor dele é novo. Esse aqui, pessoal, é o Força 3, ó. Força 3. O motor dele tá zerado. Motor raiado. O que é que significa o motor raiado? Esses raios que eles fizeram no motor, esses traços, é pra aumentar a estrutura do motor. Pode ter perigo do motor quebrar. Como esses trator não tem chassis, ó. O motor faz parte da estrutura. Entendeu? Então, por isso que a Ford fez esse trator com o motor raiado. Pra aguentar aí a tração, né? Entendeu? O Série 3. Quer dizer, o Força 3, a diferença do Força 3, é o tanque ali embaixo, ó, deixa eu entrar na carreta aí, ó. Ó lá, ó. Tá descarregando nas vacas, né? Ó lá. E fora, dá um chiquinho. Aí, ó. Chique, chique, chique. Chique no último. Ó. Ó, a diferença do Força 3 pros outros, gente, é o tanque aqui embaixo, certo? Que adicionava 50 litros, certo? Um tanque adicional de 50 litros, que juntava com o de 80 aqui, dava 130 no total, 130 e meio, certo? E o Força 3 tinha dual power, tá vendo? Tinha dual power. Só que o dual power, na época, ele era opcional, ok? O dual power era opcional. Então, esse aqui não tem, tinha duas coisas que eram opcional, tinha três coisas que eram opcionais. O dual power é o dual power. O dual power, os contrapesos na roda por dentro, certo? Era opcional. E o comando em inglês. Só que o comando, eu acho que ele tinha. Só que esses comandos costumam dar muito defeito, eles devem ter trocado, certo? Eu acho que ele tinha o comando simples ou duplo. Ele devia ser o simples aqui, mas eu acho que vinha. Tá vendo? Um trator muito trabalhado, muito surradinho, certo? Mas original, original de tudo. Tem ainda a capa da proteção da tomate força, ó. Certo? Não tem os pesos internos. O 56-30 ele já tem, era de série. Esse aqui não tem, que era opcional. Eu sei que era opcional. A grande diferença desses tratores também, é essa capa aqui que saiu de plástico, que protegia o calor aqui, né? Todo mundo reclamava do calor. Aqui, pessoal, ó. Vocês querem ver o ânimo do Ford, ó. Esse aqui que tem a capa, é mais difícil de ver. Mas é aqui, ó. Tá vendo ali? E esse aqui eu não tô conseguindo ver o ânimo de dentro direitinho. Um trator diferente, né? Eu até ia olhar melhor aqui, peraí. Então, pessoal, eu tava olhando ali, ele parece ser 89 mesmo. Finalzinho de 89. Certo? Que foi quando lançou o Força 3, né? Esse motor é zerinho. Um trator desse aqui, já vou falar o preço que eu já falei que eu ia falar o preço. Um trator desse aqui hoje é em torno de 30 mil reais, né? 30 ou... Entre 30 e 35 mil reais. Mas é um trator muito bom. Muito bom mesmo. Certo? 103 cavalos, né, gente? Mas um trator desse aqui na estiladeira, ele era famoso demais nessa época por isso. Entendeu? Ele era muito bom na estiladeira. O dual power que eu cava aqui, ó. Tá vendo? É um pacote, né? Ele fica ali. A tecnia dele fica aqui. Ele era opcional na época. Esse aqui não tem, como eu já falei. O motor dele é zerado. Vamos agora. Ó. Já tá pequenininho aí, ó. Tá vendo? Você vê que nunca foi reformado. Tá tudo bom, ó. A turma lá, ó. Ó. Esse aqui é o mesmo motor do Space 610, porém turbo, né, gente? Turbo. A lâmina dele, então, a data aqui é de 8 de 92. 5 de 92. Mas ela deve ter sido colocada depois. Mas eu tenho dificuldade. Vai ter que ficar o ano certinho desse motor. Pela primeira vez que eu tenho dificuldade de ficar o ano no Ford, hein? Eu vou ver se eu acho aqui. Ó. Capacidade de cárter. 8,5 litros. No kart. Certo? Mesma coisa do 6-610. Ele é... A frente patarré é normal, né? É... Direção hidrostática, né? Falei de mão ali. Era uma coisa que diferenciava do... Do 6-610 também, por causa da proteção ali. Se tiver que for o freio de mão de cá. É... A capota, né? A capota original. A partir do Força 2 já vem, né? A capota original da Ford. Lâmbula Tatu. E, ó. Já falei, né? A Força 3. A diferença que difere a Força 3 do... Do outro é o tanque adicional. O Dual Power. Os contrapesos internos. Tem também... Esses canos aqui, que é de lubrificação do turbo, ó. Tá vendo? Mas é já no motor turbo, né? Então, falei que o motor turbo... Os ranhaduras do bloco do motor turbo. Do bloco do Ford. Que saiu com ranhaduras. É pra reforço estrutural do bloco. Porque ele faz parte da estrutura do trator. É uma coisa que eu queria ter falado no vídeozinho do 4-610 lá, né? É a caixinha original, tá vendo? É um corzinho bem... Ah, no Força 3 também, ó. Porque esse estribo aqui é mais comprido, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo que esse estribo aqui é bem mais comprido? É por causa do tanque que vai aqui embaixo. Ok? Ó, o painelzinho, tá? E a estatura é bom, hein? Bom, mas bom mesmo. Quem tinha 7-610, na época tinha um cotorão. Trator muito chique. É mácula demais, demais, demais. Tô aqui, hein? De branco, mas força só pra lá, mano. Tô comido. Aqui é de frente. Trabalho, gente. Ó, Deus sabe que um cator de filha já trabalhou, hein? Imagina, hein? Jesus amado. Tô muito mesmo. Ó, o 5-610. Tá um rano gostoso ali, hein? Tão vendo, né? É, se vocês quiserem vídeo dele também, depois eu faço, ó. Ok? Lá, meu amigo. Tá isso aí, gente, ó. Guardão. 7-610. Até agora, onde eu vi, ali, ano 89. Finalzinho de 89. Ó. Eita, lasqueira. Bacana, né? Show de bola. Ó lá, ó. Ali estão 56-30. De lâmina. Vamos fazer um vídeo mais curto hoje. Né? Ah, a parte traseira do Ford ali, gente, do 7-610, é 54 litros, tá? É um óleo só pra tudo. Diferencial, hidráulico, câmbio. É tudo um óleo só, tá? Tudo um óleo só ali. Aí, ó. 56-30 tá um rano bonito. É gostoso urrar desses trator, né? Esse aí já tem dual power, já tem os 4-3 internos. Ó o vídeozinho hoje, vai ficar legal, hein? Show de bola. Mas vou deixar ele pro próximo vídeo. Então, eu fico desperdiçando vídeos. Show de bola, não, gente? Eita, lasqueira. É que ele tá pilotando o meu divino. E ele tá fazendo aí. Vamos chegar lá, mais próximo lá, pra vocês acabar o vídeo com o 7-610 e falar mais alguma coisa dele. Aventa aí, gente. Então, pessoal, tá aí, ó. Cordão, 7-610. Força 3. Original, único dono. Aqui, ó. O Roberto Alfredo tá ali, ó. Engarrado na cilagem ali de cana. Botelinho turbo. É, ele tá andando, viu? Nossa senhora. Aí, ó. Tratorzinho bom, viu, gente? 103 cavalos, muito torque. Na época que saiu, era um tratorzão, viu? O vídeo de hoje vai ficar bem concentradinho, né? Bom, já falei, né? A parte traseira aqui, tudo é um óleo só. Você coloca o óleo por aqui, tá? A vareta de medição de nível ali embaixo. Pra você olhar o nível. Não. Opa, tô falando coisa errada, ó. A vareta aqui, ó. Tá, pessoal? A vareta tá ali. Que é... Capacidade de levante hidráulico. 2 mil e... Quase 2.600 quilos. Quando fala 2.600 quilos, é aqui, viu, gente? 60 centímetros daqui. Tá? 60 centímetros do óleo. Ok? E é isso aí, pessoal. Tudozinho mais compacto. De um tratorzinho que tem pouco salado. Saiu pouco dele. Não saiu muito o 7.610 na época. Saiu pouco trator desse. Mas um trator muito bom. Sem cavalo. Um tratorzinho 4x2. Esse tratorzinho na estreladeira é um show. Uma vez eu quase comprei um 7.630, 4x2, 94. Quase comprei. Máquina, viu? Máquina mesmo. E esse aqui... É... Muito bom também. Mas o motor também 4.4, né? 4 mil, quase 4 mil e 4.1 gradas. E o motor do 6.610 já com o motor novo, né? O motor do 6.610 já é motor 4.4, né? O 6.610 também... 84, que tem aquele desenho do cristãozinho ali na frente, onde tá o desenho do Força 3. Também é 84 cavalos. Mesmo motor do 6.610. Por isso que os últimos 6.610 são tão bons quanto os 6.610. Tratorzinho surradinho, trabalhado. Você vê a latinha amassada, né? Descascada, mas a mecânica tá em cima. Pneuzinho de um jeito, doutor. Pessoal aqui, tá fazendo de pecuária. Vocês viram que tem o 5.630 lá, né? Tem um TL em 80 também ano 2001. Todos eles tiraram zero. Todos são o único dono. Nenhum deles foi reformado. Imagina o que é que um trator desse aqui já fez na vida, hein, meus amigos? Calcula, hein? Nossa Senhora, é coisa demais, não é não? É muita coisa. Pessoal, agradeço a todos aí pelo prestígio. Se inscrevam no canal. Estamos juntos. Ó, uma novidade demais chegando por aí, viu? Vai entrar forte aí no mercado de máquinas usadas. Então, quem precisar de um trator usado vai poder contar mais ainda comigo aqui em Giz. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!